Vera Fischer está em Kixeramubim, no Ceará. Ela foi com o marido, o ator Perri Salles, lançar o filme Dora Doralina. A cidade, que foi cenário do filme, parou para ver a estrela. Kixeramubim, a 240 quilômetros de Fortaleza, viveu neste sábado um dia muito especial. Neste fim de semana, as faixas da campanha política que a esta altura está fervendo no interior do estado foram substituídas para saudar a presença na cidade da atriz Vera Fischer e do ator Perri Salles, que vieram fazer aqui o lançamento nacional do filme Dora Doralina, baseado em romance de Raquel de Queiroz. Eu considero o Nordeste e o Norte do país, onde realmente vive o Brasil. Às sete e meia da noite, o pátio interno do patronato da cidade estava repleto e havia muita expectativa para o início da projeção da premiere nacional do filme Dora Doralina, baseado no romance de Raquel de Queiroz. Como é que você acha que vai ser o filme? Bem, eu acho que o filme vai ser muito emocionante, já que minha mãe vai participar desse filme, ela era a roupeira do filme. Como é que você está no filme? Eu estou... quer dizer, eu fiquei até em dúvida quando a gente foi fazer o filme, porque evidentemente que eu sou uma pessoa extremamente sulista, né? E fazer uma nordestina, de repente, me apavorou um pouco. Aí a primeira coisa que eu fiz foi mudar o lado externo, que eu acho que já é uma grande coisa. Em cinema o visual ajuda muito.